A teoria do direito puro em Hans Känsel e de Jardias, de Vasconcelos. O que é a teoria do direito puro em Känsel? O direito positivado, não ideologizado, distante das hermenêuticas políticas, deste modo, tão somente o rigor metodológico poderá fazer do direito ciência e não como instrumento de dominação política jurídica, motivo pelo qual Känsel elegeu as normas jurídicas como seu objeto de estudo epistemológico. Portanto, construiu sua teoria formal do direito puro, desvinculada da exegese hermenêutica, sobretudo, do mundo real, como prática subjetiva do direito. Portanto, como surgiu a teoria pura do direito, elaboração sistêmica de Hans Känsel, a ruptura epistêmica com o paradigma jusnaturalista, assim sendo, a negação na teoria do direito do direito puro, dos aspectos morais, sociológicos, religiosos e políticos. O direito vinculado, tão somente, às normas jurídicas criadas pelo Estado. O fato, como produto da lei, verdadeira consonância entre o fato e a lei, como direito positivo. Känsel, preocupa deste modo, apenas com a lei e demais normas positivas. A ideia é salvar o direito das ideologias hermenêuticas, produtos das valorações econômicas. Com efeito, a teoria do direito puro em Känsel procura analisar cientificamente o objeto jurídico na pureza metodológica, retirando da ciência jurídica suas subjetivações. Portanto, no direito à exclusão dos aspectos valorativos, essencializando o direito às normas jurídicas. O direito é entendido na relação dos fatos, as leis, a normatização da legalidade para Känsel. A distinção do mundo, do ser próprio, às ciências ideológicas. Não há relação lógica no direito do dever ser, do ser. As normas jurídicas, com efeito, a apresentação positiva da norma, fundamenta-se na Constituição. Sendo que o conteúdo é meramente formal, sem valoração cultural. Justificando desta forma, o ordenamento jurídico. Na prática, é a união entre o Estado e o direito. Impedindo o pluralismo hermenêutico jurídico. Tipicamente das ideologias políticas. Sendo que o direito está condicionado à valoração da Constituição de cada país. E de Jardias de Vasconcelos. Sup석. Sendo que o direito está condicionado à valoração. Então, eu acessando que o direito está na demanda de dar año. Eu acessando que o direito está precisando de valor, Isto mais além, eu acesseוג essa enforcedação de espaço.